10 horas em São Paulo, bom dia, bom dia, bom dia, sexta-feira, sexta-feira que pronuncia aí um fim de semana muito político, política chegando porque tem eleição, segundo turno em São Paulo, essa é uma das cidades brasileiras que tem segundo turno, um segundo turno que está aí com os números bastante consolidados ao que tudo indica, as pesquisas não se diferenciam muito uma das outras, pode ter ali uma diferença de um, dois, até três pontos entre um resultado e outro, mas ao que tudo indica as pesquisas consolidadas e vamos fazer um balanço aqui dessa eleição, um balanço de primeiro turno, um primeiro turno surpreendente, um primeiro turno muito competitivo, um primeiro turno que poucas vezes se viu em eleição para prefeito com a novidade Pablo Marçal, com cadeirada, com soco, né? com a candidata Tabata Amaral decepcionando um pouco, se esperava um número maior na votação dela, Datena também decepcionando, se esperava um candidato aí bastante competitivo, mas com esse quase que empate triplo que houve entre Boulos, Marçal e Ricardo Nunes, sobraram Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, foram para o segundo turno e aí acabou dando a lógica aquilo que se esperava desde o início da campanha. Segundo turno, outra eleição? Nem tanto, né? Boulos foi mais para o ataque, ele que num primeiro momento tentava convencer os eleitores de que não era um radical, de que estava mais ao centro, tentou fazer isso no segundo turno também, mas teve que ser mais agressivo, teve que ser mais assertivo para buscar os votos, inclusive os votos de Pablo Marçal e é óbvio que isso mantém a rejeição dele em níveis muito altos e rejeição no segundo turno é tudo, é o que define a eleição. Para Ricardo Nunes, nessas últimas horas, antes da abertura das urnas, levar na ponta do dedo. Hoje tem um debate, não se espera grandes novidades nesse debate não, a não ser que Boulos venha com uma grande novidade. Pelo que se apurou, não existe essa grande novidade, mas pode estar sendo guardada a sete chaves. E também essa expectativa da entrevista da sabatina de Guilherme Boulos para Pablo Marçal. O que vai dar isso? Os dois que se atacaram tanto no primeiro turno e agora, de alguma forma, juntos nessa sabatina. Pablo Marçal disse que não vai aliviar, mas Boulos está acreditando que vai ser mais fácil do que se poderia imaginar e que ali ele pode angariar alguns votos que eram exatamente de Marçal. Dois personagens nos bastidores dessa eleição, o presidente Lula, que quase não colocou o pé aqui, que coisa. O presidente Lula, é verdade que aqui no segundo turno, houve um azar de Guilherme Boulos, porque na data que estava marcada para o seu encontro, choveu, depois ele teve aquele acidente caseiro, o presidente Lula, e aí não conseguiu apoiar Boulos como se imaginava. Mas, de qualquer forma, o presidente Lula se manteve aí com uma certa distância que não era esperada. Enquanto, do outro lado, não era a expectativa ter Jair Bolsonaro, ou até era, mas quem fez a diferença mesmo foi o governador Tarcísio de Frentes. Sai, se Ricardo Nunes confirmar a vitória, como grande vitorioso desse pleito, fortalecendo o seu nome, seja para uma candidatura à presidência da República, seja para uma reeleição aqui ao governo do Estado. Mas, principalmente, como um líder nacional e alguém que precisa ser ouvido em qualquer grande decisão nacional. Vamos aguardar o que vai acontecer no domingo. Todos com muita calma, que corra tudo em paz, que os próximos momentos sejam de tranquilidade e de democracia, que é o que esperamos.